Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Bem, hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrasa, 19h30, com a vigília do melhor da terra. Se quiser, diz e ouvir, diz a Bíblia, comereis do melhor desta terra. Teremos uma reunião poderosa e claro, é estando na presença de Deus no templo que nós somos abençoados. Nos aproximamos de Deus e Ele se aproxima de nós. A Bíblia diz que quanto mais nos aproximamos dEle, mais Ele se aproxima de nós. Olha o que diz aqui, em 2 Samuel, no 21, 20 a 22. Noutra batalha em Gat, havia um homem de grande estatura e que tinha seis dedos em cada mão, seis dedos em cada pé. Vinte e quatro dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa. E desafiou Israel, mas Jônatas, filho de Simé, irmão de Davi, o matou. Esses quatro eram descendentes de Rafa, em Gat, e foram mortos por Davi e seus soldados. É interessante na vida, né? Você pode conseguir vencer o Golias e de repente aparecer todos os seus irmãos e seus primos para te pegar. Às vezes na vida isso acontece. Você pensa, ó, acabou. Matei o Golias, o grande guerreiro dos filisteus. De repente, aparecem lá seus irmãos e primos. Problemas e outros mais aparecem na sua vida. Aqui, você vê que coisa interessante. Davi lá havia enfrentado Golias, um gigante, um guerreiro. Aliás, o maior guerreiro dos filisteus. A segurança dos filisteus estava em Golias. Foi derrotado, porque Deus era com Davi. Aqui, esse gigante era um gigante realmente de respeito também. Imagina, ele tinha 24 dedos. Seis em cada mão, seis em cada pé. Imagina a força, então, e a habilidade, um dedo a mais para segurar, lança a espada e tudo mais. Mas, devia ser, diante de você, devia assustar, diante deles, realmente devia assustar. Causar medo. 24 dedos. Hã? 24. Foi mais um dos enfrentamentos que eles tiveram. Mas, porque criam em Deus, também eram pessoas dispostas e determinadíssimas. Enfrentaram aquele gigante e venceram, como haviam vencido outras situações, como Davi já havia vencido Golias. Aqui, venceram também. Então, talvez você está aí e já teve o seu gigante Golias aí, que você já venceu, e agora aparece um parente distante. Um outro gigante, um problema gigantesco, que aos olhos humanos você não pode vencer. Um problema maior do que aquele. Você achou que já era impossível de vencer, mas você venceu. Agora aparece um outro, com 24 dedos, para te afrontar. O que Deus está dizendo? Que da mesma maneira que Davi venceu Golias e não foi com espada nem lança, ou seja, usando os métodos que eram usados para vencer qualquer batalha, os soldados usavam espadas, lanças e etc. Ele não usou nada disso. Ele foi com aquilo que ele sabia usar. Ele usou uma funda, uma espécie de estilingue, com algumas pedras e a fé. Acima de tudo, a fé. Ele creu com toda a força da vida e venceu. E aquele gigante não pôde com ele. Agora, tempos depois, os anos passam, aqui está ele diante de um gigante que talvez fosse bem mais assustador. 24 dedos. Seis em cada pé, em cada mão. Quer dizer, isso dava a ele uma força, uma habilidade, uma capacidade maior. Mas também não foi o bastante. Por quê? Porque Deus era com eles. Então, tanto ele venceu o gigante Golias, como aqui, eles também venceram esse gigante de 24 dedos. Parecia, talvez, aos olhos, diante deles, algo assustador. Mas eles enfrentaram com a fé e venceram. E é isso que Deus está falando com você hoje. O senhor está falando isso exatamente. Você já venceu outros Golias. Você já venceu os gigantes. Talvez você não venceu só um gigante, só um Golias na sua vida. Alguns já apareceram no seu caminho e você venceu todos eles. Agora, está diante de você algo que parece bem mais forte, bem mais assustador, bem mais difícil. Mas Deus está lhe garantindo que você vai vencer isso aqui também. E aí, sabendo da sua preocupação, dos seus temores, Deus prepara esse programa. Para você, com amor, com carinho, para dizer descansa, confia. Eu sou com você, eu já fui com você antes e você sabe disso. Eu fui antes e eu serei agora. Da mesma maneira que você venceu situações dificílimas. Dificílimas. Davi começou enfrentando um leão, um urso e depois, em função da experiência que ele já tinha tido nesses enfrentamentos. E vitórias, ele teve vitórias em tudo, ele teve a coragem de enfrentar o Golias. Porque ele sabia, como ele mesmo disse, que Deus tinha sido com ele. Quando ele enfrentou o leão, quando ele enfrentou o urso. Deus foi com ele. Eu não sei o que representa o leão e o urso na sua vida, você já enfrentou. E isso, quando a gente enfrenta situações com a cabeça erguida e cheia de fé, nós estamos exercitando a fé. E quando nós exercitamos a nossa fé, a nossa fé cresce. Então, foi exercitando a fé que enfrenta o leão, o urso, que ele enfrentou o Golias, o Davi. Porque a fé dele foi crescendo. Esse exercício constante da fé. Porque para enfrentar o leão, ele exercitou a fé. Usou a fé que ele tinha. Para enfrentar o urso, ele usou a fé. Bom, eu venci aquilo, eu vou vencer isso aqui também. É assim que você tem que andar na vida. E foi isso que ele respondeu para Saúl. O Senhor foi comigo. Quando Saúl disse, você não pode, ele disse, eu posso. Eu amo isso. Essa é uma frase que mexe muito comigo. Porque Saúl chegou para o Davi e disse, você não pode enfrentar. Ele disse, eu posso. Eu posso, porque eu já enfrentei um leão, eu já enfrentei o urso, então eu posso enfrentar. E à medida que você vai enfrentando e crendo em Deus, que Deus é com você, a sua fé vai crescendo. E você vai vivendo milagres. Você vai vendo a glória de Deus, vai experimentando a glória de Deus. E vai crescendo, só crescendo. É o que Deus está falando com você. Porque certamente você já viveu vitórias aí para trás. Situações impossíveis, difíceis. Mas você enfrentou, você venceu. Aí você enfrentou outra coisa, venceu. Enfrentou outra coisa, venceu. Enfrentou, venceu, enfrentou, venceu. E agora tem um gigante de 24 dedos na sua frente. E bravo. E tentando impor respeito e te intimidar. Deus está dizendo, não se intimide. Não temas. Não deixa isso te paralisar. Não deixa a sua fé ser paralisada. Muito pelo contrário. Seja lá o que for que você ouviu, que não dá, que você não consegue, que agora é o fim. Creia nesse programa que Deus, de forma caprichosa, preparou para você. Para dizer que Ele é com você e que isso não é nada. Você pode vencer esse gigante de 24 dedos também. Davi pode vencer aqui, você pode vencer também. Davi venceu muitas situações porque ele não se intimidou. Ele não parou. Ele não aceitou a ideia de que isso eu não posso enfrentar. Ele não cedeu para o medo. Se ele tinha medo, ele fez com medo mesmo. Que é o que eu sempre falo. Mesmo que você esteja nesse momento com medo, faça com medo mesmo. Você pode fazer com medo. Quem disse que só porque eu tenho medo eu não posso fazer? Quem é que disse isso? Você pode estar com medo. Se você disser assim para mim, bispo, mas eu estou com medo. Faça com medo. Vai lá e enfrenta. Não fuja. Encaro o que você tem que encarar. Faça o que tem que ser feito. Enfrenta todas as situações que precisam ser enfrentadas. E o Senhor será com você. Como ele foi com Davi em tantas situações e foi aqui na situação com o gigante de 24 dedos. Ele está dizendo, eu já fui com você diversas vezes. E eu serei agora também. Levanta o seu espírito e seja lá o que for que está assustando, tentando te intimidar, te amedrontar. Você vai jogar isso tudo fora, vai ignorar isso tudo, vai passar por cima de tudo isso. E vai enfrentar, seja lá o que for que você tem que enfrentar. Porque se for uma doença, se esse gigante de 24 dedos for um diagnóstico médico, o Senhor já preparou o programa para dizer para você, faça o que está ao seu alcance. Bispo, o que é que eu faço? O que está ao seu alcance? O que é possível. Porque o que é impossível Deus vai fazer. Confia nele. Deus vai te dar vitória. Está com medo de morrer? Não vai morrer. Não, não vai morrer. Como é que você sabe, bispo? Eu não sei, eu não te conheço, mas eu sinto no Espírito, pelo Espírito Santo, tem uma força dentro de mim aqui, que me manda dizer isso para você. Você não vai morrer. Talvez algo apareceu aí para dizer que você vai perder. Alguma situação que você não tem como vencer, Deus está dizendo, faça o que está ao seu alcance e Ele vai fazer a parte dEle. Não dependa do que você está vendo, dependa de Deus. Não dependa de nada, dependa de Deus. Não dependa de pessoas, dependa de Deus. Em todo o tempo, dependa de Deus. E Deus vai te dar vitória. Ele está lhe garantindo. Porque talvez algo chegou até você para te assustar, para te chocar. Mas Deus não quer você chocada, abalado. Deus quer você confiante. Porque Ele está garantindo a você. Que seja o que for, Deus está com você mesmo. Você não vai perder. O que parece que você vai perder, que é o fim, que acabou. Seu casamento acabou, seu filho foi totalmente dominado pelo mal. Só está te dando problemas. Você perdeu. É um dinheiro. Parece um processo chegou até você. Eu não sei. Eu não sei. Seja o que for, o que for, que representa esse gigante de 24 dedos, que é um gigante, é um problema, é algo estranho, é algo difícil, é algo assustador. Deus está dizendo, aquieta-te, acalma e confia em Deus. E para com essa ladainha toda, mas mais, mais bispa, mais, 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 que mais, que nada. Diga sim, meu Deus, eu confio no Senhor. É isso que você tem que fazer. Sim, Jesus, eu confio no Senhor. Sim, meu Deus, sim, eu confio no Senhor. E lágrimas, só se for de gratidão, de alegria, por Deus estar falando diretamente com você. Permaneça firme, porque isso não vai dar em nada. Isso veio até você, como essa situação chegou até o Davi e os seus soldados, para a vitória. Para o nome do Senhor ser engrandecido, para a vitória. Do mesmo jeito que o gigante de 24 dedos apareceu, do mesmo jeito ele caiu. Então, isso que você está vivendo vai ser rápido a solução disso aí. Do mesmo jeito que isso apareceu, isso vai cair. Isso veio para te assustar, mas isso vai cair. Isso não veio para ficar, nem para te vencer. Então, levanta a sua cabeça, confie em Deus, mantenha a paz, porque Deus é com você e Ele está lhe garantindo vitória absoluta. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Seu José, o que aconteceu na vida do Senhor, a partir do momento que o Senhor conheceu o Ministério Mudança de Vida e o que aconteceu já dentro do projeto de conquista para 2016? Grandes coisas fez o Senhor por nós. O que aconteceu? Bem, eu estava com a minha vida, assim, bastante caída, apesar de conhecer o Evangelho. Estava em casa e eu virei a televisão, comecei a mexer e caiu na TV Band e estava uma moça falando. E era a Bispa Cléo e ela começou a falar, só que ela falava comigo e direcionava tudo para mim. E eu ficava pensando, o que essa mulher está falando para mim? Porque ela não me conhece, mas ela estava falando comigo. E eu ouvi ela falar e daí ela fez o convite, estar aí na Celso Garcia, 777, às 9 horas. E eu vim aqui na Celso Garcia no dia 3 de janeiro de 2016. E a partir daí, todos os cultos foram para mim. Todas as palavras, puxões de orelha, tudo o que ela falou era para mim. E foi dito o propósito do dia 24. Eu estive aqui no dia 24, comecei esse propósito de jejum e oração. Aí as coisas começaram a mudar na minha vida. Realmente começou a acontecer uma mudança de vida. O escritório que eu trabalho estava tudo meio amarrado. De repente, começou as portas a se abrirem. Eu tinha uma angústia no meu coração, que eu tinha perdido um apartamento na rua Tuiuti, no Tatuapé. E eu devia também um carro, devia 18 mil reais num carro. E eu era cobrado direto, direto, não sabia mais o que fazer. Até que, baseado nas palavras da Bispa, eu pedia a Deus, Deus, me oriente, o que fazer, como fazer. Aí o banco me ligou, de 18 mil passaram para 9 mil. Eu ainda não tinha dinheiro, de 9 passaram para 6. Até que eu falei, Deus, eu não tenho ainda. Aí me ligaram na terça-feira e falaram, olha, o senhor... E eu não queria nem escutar, de tão nervoso que eu estava. E a moça falou, deixa eu falar, seu José, deixa eu falar. Eu falei, não, não quero ouvir, porque eu já sei, eu estou me programando. Até que ela disse, seu José, deixa eu falar. E eu falei, sim, fala. Eu confirmei meu nome e a data de nascimento. E ela falou assim, o banco está te oferecendo, está te fazendo uma proposta para quitar todo o contrato, 3 mil reais. Puxa, eu dei as palavras da Bispa no meu coração na mesma hora e eu aceitei. Eu não tinha esses 3 mil reais, não tinha ainda. E eu tinha pego um serviço que eu vou começar só depois do carnaval. E fui eu lá na fé, nesse empresário, e falei para ele, olha, eu sei que eu vou fazer só depois do carnaval, mas eu preciso de 3 mil reais. Aí ele falou, volte sexta-feira. E eu voltei, cheguei lá, minha filha trabalha nessa empresa, e ela falou assim, pai, ele está com um demônio no corpo hoje, não é um bom dia. Eu falei, mas eu vim aqui em cima de um propósito, em cima de uma fé, filha. E esse homem passou perto de mim e disse assim, espere um pouco. E eu esperei ali, firme, firme fiquei. Ele voltou e me colocou um cheque no bolso. Eu fui olhar, o cheque era de 3 mil reais. Eu agradeci a Deus e, por minha surpresa, esses 3 mil reais, era na rua Tuiuti. Para mim, no banco, eu tinha que passar em frente ao apartamento que eu perdi. E eu fui, parei em frente ao apartamento, olhei para a janela e agradeci a Deus. Agradeci a Deus. E na mesma hora saiu aquele espírito de perca do meu coração. E eu me livrei de uma coisa que estava me amarrando muito. Eu agradeço ao Ministério de Vida. Eu tenho falado para muitos meus amigos que me conhecem, que me acompanham. O que está acontecendo na tua vida? O que mudou? Eu falei, eu mudei de vida. Eu estou no Ministério Mudança de Vida. A turma fala assim, poxa, realmente, você está no lugar certo. O nome é sugestivo. O nome é muito bom. E eles me perguntam, falam, liga a televisão, sete horas, todo domingo, na TV Band. Seu José, o senhor está aqui, então, desde janeiro. Desde o dia 3. 3 de janeiro. Desde o dia 3 de janeiro. E quanto tempo de evangelho o senhor tem? 22 anos. Em 22 anos, o senhor não aprendeu o que o senhor aprendeu em dois meses. Porque nós estamos agora iniciando o mês de fevereiro, não é isso? Sim, eu li a Bíblia seis vezes de Gênesis e Apocalipse. Pensava que sabia tudo. E a bispa me puxou a orelha e falou para mim, você não sabe nada. Só que ela não falou. Ela falou através do vídeo e através do púlpito. Eu não sei nada mesmo. Estou recomeçando. Estou aprendendo tudo de novo. Agora sim, eu garanto que eu estou ouvindo a palavra de Deus do jeito que ela é. Da forma que ela é. E estou aceitando. Agora sim, o senhor pratica um cristianismo verdadeiro, não é? Sim. Sim. Eu pedia muito para Deus me mostrar uma porta. Uma porta que eu e a minha família entendesse. A minha mulher, até no último domingo, ela pegou e pediu um abraço para a bispa. Eu estranhei. Falei, por que você abraçou a bispa? Ela falou assim, porque ela tocou em mim. Então isso é muito legal. Hoje, meu filho, que estava de férias, ele escutou na televisão e ele falou assim, É essa mulher que vai pregar? Estou fora. Não quero nem saber. Eu não vou. Eu falei, vamos filho. Estou fora. Não é essa mulher que eu quero escutar, não. Ele veio, nem saiu para a rua. Está sentado aí, esperando ela voltar. Abençoado, seu José. Amém. Amém. Momento da oração. Deus Todo-Poderoso, eu oro por cada vida que está comigo. E talvez há pessoas aflitas, realmente preocupadas, angustiadas por algo que apareceu, que está acontecendo, que chegou até elas. Mas, nesse momento, eu peço que essa angústia seja repreendida, que a paz venha até esse coração. Uma paz, uma segurança, uma garantia absoluta e confiante de que o Senhor está com elas. O Senhor está garantindo. Eu estou com você. Eu estou com você nesse barco, ele não vai afundar. Eu estou com você nessa situação e isso não vai te derrotar. Que ela entenda isso e que a paz repouse sobre ela. E que ela faça parte dela, sem se entregar, enfrente o que for, sem se intimidar, porque o Senhor está garantindo vitória. O Senhor está dizendo, eu estou com você. Então, que ela agora, no fim desse programa, ela siga a vida dela, confiante, e ignore todas as falas negativas. E dê apenas atenção à sua palavra, porque o Senhor está dizendo, eu estou com você. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo o que foi colocado para receber a oração nesse momento e determino soluções, definições. Eu determino a vitória que essa pessoa está buscando agora. Seja o que for, que precisa ser mudado, definido, restituído, restaurado. Eu tomo posse agora, junto com ela, em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis, que têm nos ajudado a manter o programa, que elas sejam muito, muito abençoadas. Desperta também mais semeadores, porque quem planta, colhe. Se essa pessoa passar a plantar no programa, mudança de vida hoje, eu não tenho dúvida que ela será muito, mas muito abençoada. Quem planta, colhe. Se ela plantar, ela vai ser abençoada. Então, Senhor, desperta mais semeadores, porque nós precisamos. E abençoa todos onde esse programa estiver chegando. Que paz absoluta, paz, esteja chegando também. Um espírito confiante, tome conta de cada um. Obrigada, Deus. Amém? Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Descrevida é 0, operadora 11, 3296-9449. Celso Garcia, 7. 7, 7 no Brasil, onde eu fico. E hoje, vou estar às 19h30, realizando a Vigília do Melhor da Terra. Se quiseres ouvir, diz a Bíblia. Isaías 1, 19, vai comer do melhor desta terra. É o que Deus tem para você, o melhor. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Música O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este Ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes. Calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno. Assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua. Casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Três, torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Música 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 Disque Vida Zero Operadora Onze Três, dois, nove, meia, nove, quatro, quatro, nove Ligue, ligue e receba a vida